formando alianças salve camaradas, tudo bem? eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo na nossa série do jogo State of Decay 2 o Ganaut Edition os miseráveis por enquanto né, pode ser que de acordo com o que vocês peçam, a gente mude o nome da série mas eu vou atender ao pedido de vocês então vamos lá spawnei aqui em cima e agradeço toda a sugestão que o pessoal tem dado no nome da série então conforme a sugestão é de todo mundo eu vou manter o display então o display realmente ajuda muito aqui ó, apareceu um objetivo aqui promover um líder mas acho que está cedo ainda para promover líder tem a Anitta tem o Og, tem a Kyle deixa eu jogar um pouquinho mais para promover líder mas aqui ó eu quero acabar com essa reviravolta aqui ó então a gente tem que ir lá na antena proteger a antena nada mais é do que acabar com a infestação caso tenha e se tiver algum núcleo perto talvez a gente tenha que acabar também tá e aqui como reviravolta ó pode ver ó ela está no máximo já ó tá vendo aqui o círculo aqui da reviravolta então essa reviravolta que está aí no mapa deixa eu ver qual que é é a mutações estranhas ó tem... ih, sem cabeça nossa essa reviravolta é bem chatinha também ainda mais que está no máximo né então a gente talvez passe um pouco de sufoco aí nela caso a gente vá para essa região meu hein peguei para abastecer o carro sumiu combustível coisas do State ah pessoal aí deixa nos comentários também com relação a resolução então estou tentando gravar em 4K não sei como é que vai ficar a resolução aí da gravação tomara que dê tudo certo fica uma imagem bacana aí para vocês mas se não der certo eu mudo para a resolução anterior porque gravando em 4K ele consome uma quantidade gigante assim de espaço no HD e eu não sei se eu tenho espaço para ficar gravando todo dia em 4K não tá mas vamos tentar nem que eu diminua um pouco aquele 4K que tem aquele 4K maior 4K menor é coisa de doido pessoal porque eu sempre gravei em 1080p que é alta resolução né e agora inventaram esse lance aí de ultra alta resolução e tal e vamos ver o que vai dar torcei para vocês curtirem bastante aí o vídeo aí com com essa resolução aqui eita olha o grandalhão ali não adianta olhar para baixo não cabeça erguida e bola para frente lá ele né ficou estranha essa frase a gente tem sempre que tomar cuidado com o que a gente fala né senão a turma da 5ª série cai em cima cai dentro né já começa ah o agarbi falou isso aí acontece pessoal estamos gravando aqui e eu até acho bacana assim a interação da galera pessoal é bem divertido gosto mesmo aí da eita tem um selvagem aqui não sei aonde ah tá lá do outro lado ó não tá não que susto eu achei que tava lá do outro lado selvagem caramba o que que houve com o meu personagem ah caramba ele ficou cansado e ele ficou cansado bem rápido não sei porquê não queria que ele estivesse ficado cansado assim rápido não depois eu vou ver o que aconteceu no vídeo aí porquê que ele não não bateu quando eu queria que ele batesse mas eu acho que foi isso eu acho que ele ficou cansado e por isso que ele não bateu vamos lá girar o martelão neles aí ó e dá-lhe zumbi pra cima da gente aqui ó tudo vermelhinho ó a gente tem que ficar atento eita caramba a gente tem que ficar atento aí pra não se contaminar à toa esse aqui já é o zumbi sem cabeça não não né não a gente tá fora da área da reviravolta então tamo relativamente tranquilo aqui é só a área da reviravolta da antena só que a gente tem que ocupar essa deixa eu usar logo o energético mandar um salve aí pro meu amigo Carlos aí que tá sempre dando dicas aí pra gente ele fica inconformado quando eu não uso energético né mas tá certo eu sou muito econômico pessoal o pessoal brinca aí que eu seria um bom ministro da economia porque eu sou muito econômico mas eu não seria não pessoal pra mim eu tô fora de política quero distância quero fazer a minha parte aqui tá ótimo deixa esse lance aí de política pro pessoal mais preparado aí cadê? vamos guardar o eu sei pessoal vai ter um outro ali que vai comentar é... com relação ao preparado aí que eu falei agora mas eu não vou me envolver em polêmica não deixa quieto ó a antena aqui ó eu tenho que livrar dois postos aqui pra pegar a antena dois núcleos não sei onde é que eles estão esse outro enclave aqui é neutro ele tá pedindo balas pra um amigo então eu posso pegar uma munição e entregar pra ele já que eu tô na antena aqui o que que eu vou fazer? eu vou subir no posto ó tô dando até a volta aqui na antena aqui e aí aqui em cima eu vou fazer um um vasculhamento ó eu acho que ele é um núcleo naquele suíno e bovina ali ó eu acho que é um núcleo talvez eu tenha que destruir ele pra liberar essa antena aqui só não sei se eu vou conseguir talvez eu consiga tá no início do jogo ainda ih caramba outro núcleo ali é tem que ver quais são os núcleos que estão influenciando nessa antena aqui ó esse suíno e bovino com certeza tá influenciando ó ali mais pra frente deve ter outro não sei aonde mas aqui ó talvez ó eu não sei se vai estar influenciando nessa antena aqui ou não vamos vasculhar aqui a área toda aqui ó mais um esse aqui talvez esteja influenciando sim esse aqui ó tá muito perto a gente vai dar uma olhada no mapa agora quando terminar de vasculhar tudo aqui e aí a gente consegue ver quais são aí vasculhou tudo ó olha no mapa só o fato aqui de passar o cursor em cima da antena tá localize a torre localize e proteja a torre bom localizar eu já localizei né eu não tô entendendo aqui eu localizei então pra proteger a torre eu tenho que me livrar desse posto aqui desse núcleo né eu não tô conseguindo mirar na torre aqui ó aparentemente são dois núcleos que estão protegendo ele é esse núcleo e esse outro aqui não sei se vale a pena ir lá destruir ou não ainda mais que tá no início do jogo tá no início da série pô eu não quero perder personagens logo no início da série não mas vamos ver o que dá pra fazer eu parei o carro desse lado aqui achando que que essa cerca aqui fazia parte da antena mas não faz não mas foi bom foi bom ter parado longe da antena não é da antena não pessoal é da antena que eu estou um pouco caramba já levei uns tapas aqui agora giro o martelão tô atento pra ver se engraçado esse personagem tá ficando cansado muito rápido eu não tô entendendo porque que ele tá ficando cansado assim rápido não ah eu crente que aqui era uma porta eu tentando fechar a porta e não tava conseguindo não era uma porta ali ou é? não, não é giro o martelão isso aí giro o martelão não cara é pra girar o martelão e aí depois eu fecho a porta aqui pra não me atrapalhar ó acabou a horda fecho a porta e vamos bater no núcleo aí utilizando arma pesada de forma carregada quatro batidas vamos lá ó uma duas três ó três já chorou já quatro afasta vamos ver se vai aparecer um selvagem que normalmente aparece ó ó tem um batendo a porta vamos lá bater mais um pouco agora ó uma já chorou duas eu vou pro carro eu acho não sei vamos ver já foram duas camadas já vou girar o martelão aqui tô de olho pra ver se tem selvagem aparentemente não tem selvagem ainda bora giro o martelão cara e apareceu um gritador tenho que acabar com um gritador porque sempre que o gritador grita normalmente aparece um inchado ali ó já apareceu já ó vomitou longe hein cara vomitou longe usar a cura aqui quer saber de uma coisa? fecha a porta uso energético e vamos bater mais um pouco aqui ó só pra destruir ele pronto destruímos deixa eu ver medicamento eita as vezes antes de abrir o núcleo eu recomendo vocês eita não 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 sai de perto vou até jogar um molotov aqui caramba como é que você me agarrou aqui fora cara não era pra ter me agarrado aqui fora não pronto recupera um pouco a vida aí recupera a energia se cura não é se cura não é se cura e vamos lá ver o o restante do núcleo aí que dá pra pra pegar ainda bem que não é núcleo duro é núcleo normal bomba de cano é bom ah pessoal é tirar a faquinha e pegar o analgésico que vale mais a pena vale muito mais a pena deixa eu subir aqui no carro qual que é o outro núcleo eita mais dois núcleos ó esse núcleo e esse outro núcleo aqui então acho que eu vou destruir esse aqui primeiro aí talvez eu consiga pegar algum não esse aqui eu não consigo não aqui também não mas talvez eu consiga aqui ó eu posso pegar a oficina do papai ó pô mas por falar em oficina do papai eu lembro logo do nosso amigo Mike né nosso lobo solitário bom vamos lá pegar a oficina do papai pessoal tô precisando pegar o tô precisando pegar cura essas coisas assim caramba cheio de zumbi aqui do nada pessoal nossa selvagem aqui que isso deve ser por causa desse núcleo aqui do lado mas que confusão ali no carro bom aqui tem um posto vamos lá pegar a oficina do papai mesmo ela não fornecendo nada mas pelo menos vai fornecer segurança aí pra gente ela tá numa área que eu posso pegar o posto é só acabar com o zumbi assim e tá aí ó agora é só pegar o posto avançado aqui ah não não acredito vamos lá posto avançado tem o da antena e tem o da comida eu vou acabar com esse da antena aqui que eu não tô usando só pra pegar essa oficina aqui e aí servir como um ponto de apoio pra mim isso um ponto de apoio posso guardar os itens aí que que eu peguei eu não sei nem se eu permaneço com não acho que eu não vou permanecer com medo de personagem não vou trocar deixar esse aqui descansando pego o outro e aí já destruo os outros dois núcleos aí pra liberar logo aquela aquela antena lá não é esqueci não eu não posso guardar recurso porque ele tá nível 1 ainda bom vamos lá caiu anita vamos a caiu canita ela tá mais machucada ainda enfermaria eu queria colocar nível 2 enfermaria pra pra consertar não mas pra pros personagens se recuperarem logo equipar e aqui vai o rifle da guarda eterna pessoal o rifle da guarda eterna tá é uma arma que não é mod é uma arma aí que bem cobiçada no jogo ela pode aqui ó o carregador dela 151 tiros que ela possui de disparo né dá 151 disparos isso é muito bom é uma arma pesada sim é uma arma pesada ó 23 libras mas vale muito a pena pela tranquilidade que ela te dá com com a quantidade de tiro aí que ela pode executar né aproveitar que o carro já tá todo detonado vou tentar consertar um pouco ele aqui pra não passar tanto sufoco e vamos lá pessoal mas a garba você tem que dar munição aí pro outro enclave realmente eu tenho que dar munição lá pro outro enclave que ele tá pedindo só que eu não sei onde é que tem munição aqui perto que eu possa lutear né acho que aqui perto não tem munição nada que tem munição pra eu lutear e nem comando rádio eu posso usar tô perdendo muito tempo aqui vamos logo lá destruir o núcleo vem um totózinho ali no gritador né só abrir a porta de leve ali e pronto eita pessoal essa área daqui é uma área que talvez eu consiga dar um jeitinho aqui com o carro pro zumbi não entrar aqui na não pior que não vai dar eu só estraguei aqui a minha rota de fuga aqui fiz besteira fazendo isso bom deixa eu sair daqui deixar ele pronto pra pra sair né com o carro ó ó o enclave pedindo a munição né ah eu tô tentando pegar o zumbi ele tava dentro do carro ah o jogo não deixou eu pegar o zumbi caramba já gritou cara vamos lá 3 engraçado ele não tá carregando quando tá sem energia ó o gritador ali pessoal ainda bem que ainda bem que eu vi o gritador ali mas eu tô tô sentindo dificuldade nesse lance aí da arma ele não tá carregando a arma quando tá sem energia deve ter sido alguma coisa da atualização 37 porque antes ele carregava numa boa ele só não batia mas carregava ó de novo aqui ó que terrível não consigo pular o ó não consigo subir no porta-mala tem alguma coisa errada alguma coisa de errado não está certo né aqui eu não sou tão ruim assim não pessoal eu até consigo sobreviver um pouquinho aí não consigo sobreviver sempre não mas um pouquinho consigo mas tem alguma coisa de errado tem nos controles aqui deixa eu tentar entrar pela por essa janela aqui pra ver se eu consigo ou se só aquela janela que tá permitida não ó consegui entrar vamos lá continuar batendo vamos lá 3 ó ainda contaminou ele não saiu não conseguiu sair a tempo de não contaminar tem alguma coisa aí que tá que não tá legal aqui no jogo não não sei o que que é não sei se é porque eu mudei a resolução e aí o jogo ficou mais ó não tá legal não isso aqui só tá conseguindo sair de um lado só vamos lá usar cura eu tentei usar cura o zumbi me empurrou do carro tá aí ó menos um núcleo aí ainda faltam dois né ah não pessoal colossal ah tá ali ó nossa calma sem desespero tô sem energético sem desespero ele só não pode destruir o meu carro já usei todos os energéticos que eu tinha então vou ter que ir no posto avançado lá eu fui até ver se o meu personagem tava com potência porque de novo tentei bater e não deu certo tem alguma coisa aí que não tá legal no na jogabilidade do personagem não não sei nem pra onde é que o colossal tá indo só vi que apareceu um gritador ali agora ó usem os obstáculos pessoal que nem eu falo pra vocês sempre sempre que der use os obstáculos ó o colossal ali ó ele me viu do outro lado ali aí agora eu tô desse lado de cá vamos lá pula de novo aqui o obstáculo recupera a energia ainda bem que não apareceu nenhum selvagem ainda quando aparece selvagem atrapalha muito o jogo mas pelo menos a horda tá indo tá acabando aqui ó acabou aquela horda agora é só chegar lá no carro e fugir fugir pro nosso posto avançado pra recuperar os itens que a gente gastou e eu nem abri o núcleo porque eu vi que a situação tava feia vamos lá o que puder eu pego aqui do núcleo mesmo ó ainda bem que o carro tá pronto pra sair imagina só se ele estivesse preso aqui na porta que nem tinha deixado aí eu tava ferrado de vez ó o selvagem aqui ó é cara chegou atrasado pra festa de que que adianta ser rápido que nem um coelho se não consegue cumprir o seu objetivo aí chegou atrasado pra festa parece até aquela história do coelho né do coelho e a tartaruga acho que eu vou trocar de personagem que essa aqui não curti muito não vamos lá Anitta você agora vamos ver se a Anitta resolve aí a situação né enquanto o pessoal se recupera na enfermaria vamos lá não é o seu estilo ponto 50 vamos lá cura molotov energético analgésico vamos lá qual que é o outro posto nossa tem mais dois ainda três ah não vai dar não pessoal ó tem esse núcleo esse núcleo e esse núcleo aqui nessa protegendo essa antena realmente não dá pessoal depois a gente tenta fazer essa reviravolta aí vamos fazer essa missão aqui do enclave aqui nem que a gente vá lá cadê a minha base tá lá em cima a gente vai lá conversa com eles fala que vai fazer a missão e depois procura o a munição que ele tá pedindo munição né e a gente fica sem usar os rádios por causa por conta aí da reviravolta porque tem muito núcleo protegendo o rádio protegendo a antena de rádio né antena de celular muito núcleo ó só vários grandalhões também tudo que é lugar aqui no mapa tá demais esse jogo é o jo querendo me zoar aqui colocando selvagem grandalhão gritador daquele jeito aí que a gente gosta né ó duas garrafas de analgésico depositado aí na na comunidade né tô quase chegando no no enclave então a gente chega aqui e só conversa com eles fala que vai fazer a missão deles tá que é o que eles querem ó concordar em procurar munição ó isso é bom não dá nem pra negociar com eles né ah pessoal aqui ó aqui costuma ter munição vamos lá procurar não precisa ir na base lutear não ali naquela área tem munição é um tipo um posto do exército né um posto de bloqueio militar alguma coisa assim de na estrada ele fica até do lado daquela daquele balão vermelho do it vocês lembram do it a coisa para quem não sabe it a coisa não é só um filme não é um livro do Stephen King né Stephen King é um escritor aí acho que é americano ele não tem certeza não acho que é americano sim em que ele escreve livro de terror e faz grande sucesso só que eu não sei porque normalmente os filmes dele não fazem tanto sucesso os maiores sucessos que eu lembro assim de livros dele que se transformaram em filme é o iluminado aquele milha verde né que é o do John Koff o outro é aquele lá da não sei se é assim a espera do milagre esse do John Koff mas tem o outro lá também de cadeia lá que de penitenciária que ele fez não sei se é a espera não a espera do milagre é isso que eu falei mas é o caminho da esperança alguma coisa assim que também é muito bom assim gostei muito do filme agora uns que não fizeram sucesso não fizeram tanto sucesso pelo menos o nevoeiro né o apanhador de sonhos que ele carry a estranha né cemitério maldito pessoal é dele também cemitério maldito fizeram três vezes o filme cemitério maldito existem três versões é um sonho de liberdade lembrei pessoal um sonho de liberdade o filme lá de penitenciária que eu falei pra vocês que é muito bom assim é não lembro se é com Morgan Freeman realmente não lembro agora os atores principais dele mas assim vale a pena pessoal vale a pena assistir quem nunca viu pelo menos a espera de um milagre e um sonho de liberdade são dois filmes aí que são obrigatórios assim que a pessoa tem que assistir ah mas é de terror não sim não é não é de terror não é é uma história é fugiu um pouco do terror mas é uma história bem bacana vale a pena comerciante trumbo comerciante trumbo é bacana é pessoal um parafuso a menos não essa reviravolta é muito ruim do parafuso a menos eu odeio essa reviravolta aí depositar três sacos de materiais na na base são reviravoltas que eu não gosto essa do depositar três sacos de materiais na base aquela outra de depositar três sacos de remédio na base também não gosto deixa eu só ver se esse enclave aqui tem algum recurso que eu posso usar tomara que tenha algum recurso aí que eu possa comprar ah pessoal já que eu estou aqui tá vamos lá vamos vender algumas coisas para eles ó tem material dá para comprar esses dois material com eles aí vamos lá vender aqui o martelo o negócio tático aí só para pegar aqui ah vou acabar vendendo essa peça para eles apesar de não gostar de vender peça mas vou vender só para pegar o material aqui dá para abastecer o carro também uma grande dificuldade que todo mundo tem na zona letal é obtenção de recurso tá esses sacos aqui de recurso seja de material de comida então uma coisa que eu sempre falo para vocês aproveita esses enclaves para comprar material deles comprar recurso ah mas eu não estou precisando agora não não está precisando agora mas vai precisar daqui a pouco é inquestionável isso a gente sempre precisa eu só não posso guardar munição então vamos lá guardar o material aqui ó um deixa eu ver se contou ali o para aqui ó guardou um então vamos lá guardar dois agora só não posso guardar a munição né e eu tenho que achar um saco de material para será que esse enclave tem ele está amigável ó aqui tem material vamos lá pegar ali onde eu marquei para guardar logo esse material e se livrar logo dessa reviravolta mas o interessante as reviravoltas estão todas no máximo então eu estava pensando por que que ao invés de guardar três sacos de materiais por que que não é guardar seis sacos de materiais por exemplo eu acho que seria até mais interessante porque já que a potência da reviravolta está tudo no máximo né deveria dobrar tudo ó tá aí peguei o material vamos aguardar na base que aí já acaba com aquela reviravolta lá ó o inchado ó uma reviravolta menos aí para se preocupar e aquela do rádio eu não sei se ela tem tempo para acabar ou se ela só vai acabar depois que eu destruir todos os núcleos lá realmente não sei bom tá aí guardei todos os materiais para parafuso menos concluída a pessoal agradecer também a todos que deixaram nos comentários aí mensagem de apoio tá então contando o que esperam da série então muita gente concordou comigo para colocar o display de volta que sem essas informações aí o jogo fica estranho fica bem difícil assim bem diferente então eu coloquei o display de volta aí entendi o pedido de vocês e não só o jogo fica diferente como tem tudo para dar errado né sem mapa sem saúde essas coisas tudo aí e o saco de munição ficou no carro esqueci de pegar vamos lá pegando o saco lá ele não tem nem como falar que se bem que hoje em dia tem né tá aí pegou o saco dá o saco de munição sim clave parece bom negociar com ele olha só tem um monte de arma bacana ele essa arma daqui é bacana aqui mas tá aí eles estão amigáveis ainda né eu acho que estão amigáveis ah é amigável mas engraçado era para ter se tornado aliado por que que não se tornou aliado não pois o comerciante tá longe hein bom infestações pessoal vou esperar chegar a nível 3 tais infestações eu tinha prometido aí para minha amiga esna que ia fazer isso então vou fazer então aqui ó infestação nível 2 infestação nível 2 infestação nível 1 ó assim eu vou esperar todas chegarem nível 3 agora essas de postos avançados eu não sei se ela quebra o meu galho aí de deixar destruir quando eu quiser né eu vou esperar ela responder tá se eu puder destruir a de posto avançado eu agradeço agora todas as outras demais aí eu vou esperar chegar ao nível 3 que foi o pedido dela aí para deixar o jogo mais difícil porque a infestação nível 3 ela spawna colossal ó o povo fala em colossal tá aí você parece que ele me ouve ó inchados já destruí dois núcleos nessa gameplay aqui só que são quatro núcleos que ainda faltam para recuperar aquela antena pô não podia ter spawnado essa vira volta no lugar mais tranquilo né acho que podia aqui tem um núcleo só acabar com o selvagem aqui e ela não tem disparo pronto como é que sei que ela não tem disparo eu tentei usar o disparo e ela não usou disparo é uma habilidade muito boa pessoal gosto muito de disparo tem gente que joga no pc que não gosta que acha disparo inútil porque realmente o mouse é mais fácil de mirar o mouse ele foi feito para ser mais preciso agora no controle não o controle é mais difícil de mirar pô um amigo em apuros apareceu essa missão aí para para ela fazer quer só destruir esse núcleo e aí eu vou lá fazer essa missão aí do amigo em apuros nossa tanto de zumbi que apareceu aqui agora jogar molotov aqui na porta pessoal não dá mole não tá cheio de zumbi ali ainda pula o muro aqui ó usar o energético para ficar mais fácil aí de vamos lá atravessou a porta fechou a porta ó que aí demora mais para eles abrirem a porta olha strike ó beleza derrubou geral aqui essa habilidade de pegar e arremessar a zumbizada no outro ali é muito bacana também ah mas como é que você faz isso agarve com potência pessoal com potência você consegue agarrar o zumbi pela frente agora se você não tiver potência você consegue fazer isso agarrando ele por trás tá já joguei o molotov ali também para ajudar a pegar o núcleo caramba tá cheio de zumbi aqui tá aí núcleo destruído menos um núcleo e apareceu essa outra missão aí do Miles precisa de reforço essa missão é boa também mas vamos fazer essa do comerciante aqui primeiro que é que é a que tá ativa agora eita vim pra cá mas o carro tá do outro lado aqui é isso que dá querer fazer as coisas com pressa bom vamos lá 600 metros daqui vejo que o Will do enclave dos não infectados tem para oferecer vamos ver o que eles tem aí pra oferecer tomara que tenha bastante recurso esse enclave ah mas o preço dele tá caro tudo bem se eu tiver influência eu compro mesmo preço mais caro aí melhor do que ficar procurando aí pelo mapa e nem rádio eu tô podendo usar então vamos lá já foram três ah não odeio isso aqui é odeio isso aqui pessoal eu sempre erro esse caminho aqui eu tento pegar atalho e erro tem que ir por baixo mesmo não dá pra cortar caminho aqui pronto agora sim agora a gente chega nele vamos conversar vamos trocar uma ideia aqui com esse enclave aqui e aí Will sem problemas quando as coisas melhorarem a gente bate um papo ó ele tem material e comida deixa eu ver o que a minha base precisa ela precisa de material e comida comida nem tanto mas material ela precisa e não tá tão caro não 175 acho que eu vou pegar mais um material que é o que ele tem aí e mais uma comida aqui pra não passar sufoco de recurso ó molotov comprar também molotov gasosa gasosa eu não preciso se tivesse kit de ferramentas pra carro tá vai compra gasolina também o que a bunda não desbunda né olha lá um reforço amigo nossa reforço amigo com um colossal ali ainda com um colossal eu vou ter que no mínimo no mínimo e no posto avançado pegar uma bomba de cano vamos lá no posto avançado lá mesmo não quer saber de uma coisa já que eu tô aqui vamos pra base guardar esse material todo aqui tá um pouquinho longe mas a outra missão também está longe então não tem muito o que fazer e esse enclave aí do reforço amigo ele é bacana que é tipo o enclave de militares então depois quando tudo estiver normalizado quando a gente fizer bastante missão deles eles se tornarem aliados eles ajudam a gente a destruir núcleo então é bem interessante fazer as missões aí desse desse enclave né ó essa base aqui na minha frente aqui ó do Rusty Roses é uma base bem bacana vale a pena pessoal ocupar ela como base intermediária caramba pessoal essa reviravolta dos bandidos é complicada sai uma reviravolta negativa entra outra é isso que dá colocar sempre com reviravoltas e sempre negativas que é a pedida que dá a nossa série sempre vai ter reviravolta e sempre vai ser negativa eu vou lá pegar mais bomba de cano né pra acho que vai ter colossal ali naquela missão talvez talvez eu troque de personagem também pra essa aqui se recuperar ele falou que não tem espaço de material mas aí ó eu tô precisando colocar a oficina nível 2 ó então rapidinho já arrumei espaço já ó o combustível que eu comprei já tô usando já pô munição é sério eu não tenho espaço pra munição bom se eu não tenho munição eu vou vou criar munição né coloco aqui pra produzir munição bom como vai demorar um pouco vou produzir munição aqui mesmo ó dois ainda é isso aí vamos trocar de personagem pra não ficar gastando não ficar gastando cura da peixe essas coisas não é sem querer guardei aqui a o silenciador era freio de boca que tava acho que era freio de boca hein pessoal não era silenciador não hein ah não tá aqui ó caramba hoje tô tô muito distraído hoje deixa com 0.50 mesmo e vamos lá escolher o ou a Kyle ou a Kyle 147 ah 151 ou você mesmo cara para de de drama aí para de show bora bora trabalhar ele acha que que eu tô com pena dele só porque tá com a mão na barriga tá falando que tá com dor ah é bomba de cano já esquecendo eu vim aqui só para pegar a bomba de cano para enfrentar lá o colossal que com certeza tem para ajudar o enclave lá e já esquecendo de levar bom tá com munição também tá um pouco longe mas a gente consegue consegue chegar lá interessante que a minha lista lá de missões tá gigante às vezes ela fica paradona sem ih esqueci de colocar outra na enfermaria pessoal não pode esquecer não ó pronto não pode esquecer de colocar na enfermaria não tem sempre que tá colocando na enfermaria essa galera aí se não depois quando você vai usar tá lá ela toda machucada olha o colossal aqui ó um deles tem mais ó três inchados eu passo buzinando perto deles que é para eles caírem no chão eu nem sei se caíram ou não mas deve ter caído talvez vale a pena deixar o o carro um pouco afastado ali da região não sei porque se não o colossal pode bater no carro e quebrar o carro né ó três gritadores aqui ó é e aqui é uma área nossa pessoal molotov neles ó o inchado ali ó molotov pessoal bom que o marretão do besouro aqui tá cantando também o besouro tá voando longe nossa lembrei de uma tia minha aqui ao invés de falar besouro ela fala como é que é o besouro eu acho acho que é besouro não sei ah nessa missão ele tá pedindo pra acabar com a infestação a gente consegue negociar com ele acho que consegue é a gente consegue negociar mas não tem nada interessante não e a infestação que ele quer acabar essa nível 2 aqui do lado eita selvagem aqui ó sai da frente cara eu hein o cara quer que eu acabe com a infestação tá aí acabei com a infestação pra acabar com a infestação é só destruir os gritadores tá é não eu só quebrei a promessa só porque eu tava fazendo essa missão tá senão eu teria esperado chegar a nível 3 na verdade eu vou esperar chegar a nível 3 todas essa aqui faz parte da missão então não vamos considerar como parte da da promessa não tá nossa levei tapa de tudo que é lado agora aqui esse cara é ruim de mira bom eu tenho que levar ele pra casa dele né pra base dele do enclave aqui costuma ter coisa interessante aqui semente deve ter semente aqui aí ó caixa de semente ó não é tão interessante não mas eu achei que fosse coisa melhor é a enclave dele tá logo ali acabou que eu não enfrentei colossal que achei que fosse enfrentar né ah pessoal esse inchado aí sei não hein dei sorte aí do do inchado não ter caído no carro dei muita sorte caramba zumbi deitado no chão nem vi o zumbi deitado no chão achei que era zumbi que já tava caído no chão já morto não dá nem pra falar que o zumbi tá morto porque o zumbi é o morto é difícil aí de bom tá aí ó fale com miles tô falando miles mas é mils o nome dele miles é outra coisa miles é lá do sonic lá tá aí ó de neutro vai se tornar amigável né é isso aí tchau bora só pra eu ver o que ele tá vendendo aí pra ficar mais barato ó tá aí 200 de influência e ficou neutro ainda ah não amigável tá ali aí como tá ih ainda deu um recurso pra mim aqui ó nem tinha visto o recurso negociar ó ficou mais barato não sei mas não vou vender nada pra eles não pra voltar pra nossa base apesar de tá cheio de missão aí pra fazer mas não vamos vencer o mundo hoje não vamos com calma né um passo de cada vez um passo de cada vez a gente chega longe nesse período de olimpíada aí então a gente vê cada exemplo ali de superação né cada feito assim do dos atletas que são impressionantes a gente tava até comentando daquele na live lá de domingo daquele atirador que ganhou medalha de prata sem usar equipamento nenhum eita extremo misterioso mil já era e é uma missão boa essa do extremo misterioso ah mas eu tava na correria aqui né fazendo as missões mas o atleta lá ele foi lá competir nas olimpíadas não usou aquele utensílio lá do óculos lá aqueles protetores de última geração não usou nada o cara foi lá na cara e na coragem ganhou medalha de prata impressionante esse é aquele cara que digamos que nasceu pra isso nasceu pra atirar também vi o vídeo lá dos atletas já de aqueles saltos ornamentais nossa perfeito assim nado sincronizado pô negócio assim bem interessante o judô também pô o judô é cada ipon ali que a gente vê munição de novo dei mole ali guardar munição será que já dá pra construir alguma coisa aqui eu tô querendo colocar aqui ó e se eu colocar aqui não tem que esperar acabar mesmo bom meus amigos é isso aí vamos ficando por aqui então então se vocês gostaram aí do vídeo de hoje não se esqueçam de deixar o seu like de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal um forte abraço a todos e até a próxima fui